Gente, o que me traz aqui hoje é uma conversa com os homens, não com as mulheres. Que as mulheres têm entrado em contato comigo, e eu tenho notado isso, já não é de agora, já é de algum tempo. Que os homens não estão mais sabendo tratar as mulheres. Eu não vou entrar em forma de tratamento de palavreado, isso não vou nem falar. Porque se eu falar, vão trazer para a política. Porque o mundo está nessa estupidez aí, e eu não faço parte disso. Mas o que eu tenho escutado de mulheres é que os homens estão mais egoístas, preocupados apenas com eles. E se nota isso até dentro de salões de barbearia. Que na minha época, chegava num salão de barbearia, o cara te fazia barba, você tem que fazer a minha. Te cortava o cabelo. Hoje, numa farmácia, a sessão de perfumaria para mulheres é tão grande quanto a sessão de perfumaria para homens. Loção de barba, produtos para cabelo. Não estou condenando quem se cuida, quem preza, por estar sempre bem apresentado. Não, não é isso. É que eu quero mostrar para vocês que a cultura está mudando. Duas pessoas reclamaram, durante consultas, que os homens estão usando mulheres como se elas fossem bonecas infláveis. E eles não dão mais carinho para as mulheres, não dão mais atenção, não escutam. Fazem o ato sexual e botam a roupa e vão embora. E isso é preocupante. Isso é preocupante. É preocupante porque muitos dos homens que eu atendo reclamam que as parceiras se afastaram deles. E eles não sabem por quê. É claro que eles sabem. Eles não querem admitir que a culpa é do erro do tratamento. É da forma com que eles estão tratando essas pessoas. Que são seres humanos. E que se eles gostam de atenção, eles deveriam, em primeiro lugar, dar atenção. Porque amor, felicidade, quem gosta de alguém quer ver a felicidade no outro. Quando você quer ver a felicidade só em si, isso tem outro nome. Isso tem outro nome. Por isso, os casos de traição, e que talvez nem sejam casos de traição. Talvez esses casos sejam para que a mulher possa se sentir amada por alguém. Pode ser que ela precise de atenção e que o marido está dando atenção sexual. Isso ele está dando. Mas será que ele está completando isso? Será que ele não está preocupando só com ele? É algo que vocês, homens, nós, nós, desculpa, desculpa. Nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar. O mundo mudou. O mundo não é mais patriarcal. Embora tenham pessoas por aí que acreditem que o mundo é patriarcal. E tem mulheres, infelizmente, que aceitam isso. E reclamam. Reclamam. Quando encontram uma mulher na rua. E esta mulher é feminista. E feminista, que eu digo, é preocupada com ela. Está preocupada com o direito de usar a roupa que ela quer. Está preocupada em, se ela quiser rapar o cabelo, ela poder rapar o cabelo. Quantos modelos aí raparam a cabeça? Não deixaram de ser mulheres, nem deixaram de ser lindas por causa disso. Mas a sociedade condenou. Devemos dar mais atenção a isso. Devemos cuidar. E se alguém está errado, esse alguém somos nós. Meu abraço a todos vocês. Obrigado. E aí Obrigado.